Simbora, só se com a vara né negão Eita porra Tem que rascar a porra desse grave do paredão, hein Simbora, simbora Eu aprendi a dançar que é bom demais Vai envolver-se a batida do papai Me treme tudo quando salto batido Toque a corneta, sacode o médium Tem que rasgar a porra desse grave do paredão, hein Simbora, vai E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Subiu, subiu e sobe, 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 sobe Simbora, simbora Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, e sobe, e sobe, 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 sobe Eu aprendei uma dança que é bom demais Com a igreja batida do papai E treme tudo quando salto, bate na boca a corneta Só pode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paletão Segura aqui ó Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Que sobe, que sobe Que sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Se viu? Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Que sobe, que sobe Que sobe, sobe, sobe Abund готов! Abund możemy sobravo, feels better! Arraste-me! Quem gostou faz barulho é o menino!